Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da geladeira Smart Top Freezer que tá fazendo um sucesso assim enorme, gigantesco, 438 litros ela é muito grande, ela vem também com door cooling e você também tem um higiene fresh, que é uma tecnologia muito bacana e eu já vou falar pra vocês daqui a pouquinho Turma, sempre que eu trago um item aqui no canal que tá fazendo sucesso eu também faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar o link de referência pra você aqui na descrição então você pode acessar o primeiro link da descrição confira todas as informações, acesse todos os detalhes e se você garantiu o seu, depois você lembra de voltar aqui no canal e deixar nos comentários, compartilhando a sua opinião comenta sobre tudo, fala sobre tudo porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal deixando o seu depoimento aqui na descrição, tá bom? então comente sobre todos os fatores mas esse modelo aqui tem como principais características dá uma olhada aí no link na descrição pra você poder ver todas essas informações tem como principais características o Nature Flash, o Higiene Flash e o LG Thank You e também o compressor linear inverter isso é muito bacana pra você que precisa dar uma qualidade melhor aos seus alimentos, galera então você consegue fazer muita, muita coisa boa mesmo pra mim esse modelo é extremamente elegante ela tem um painel touch ali na porta pra você poder utilizar é uma geladeira inteligente, você pode se conectar ao seu smartphone é simplesmente algo sensacional você também tem controle de temperatura você tem um painel touch você tem a máquina pra conseguir você tem as prateleiras de vidro temperado você tem a capacidade total de 506 litros você tem a capacidade do refrigerador de 376 litros e você tem a capacidade do freezer de 130 litros você tem como especificações técnicas aí a cor em aço escovado que é muito bonito é extremamente elegante a galera tem elogiado muito esse modelo por causa do acabamento do designer mesmo eu acho ela sensacional assim é um produto premium né você tem um peso de 80 quilos o que eu acho muito leve principalmente pela qualidade de construção então ela é muito robusta mas também é um modelo bem leve pra você ter muita facilidade na hora de colocar ela pra dentro né você tem a classificação de energia elétrica em nível A muita gente utiliza na cozinha e tem muito lugar profissional também cozinhas profissionais que eles utilizam esse modelo de geladeira pra você ver a qualidade você tem um selo Procel e a voltagem dela é 127 ou 220 tranquilo aqui pro padrão brasileiro galera tem mais informações técnicas tem mais detalhes mas eu não quero entrar em todos os pontos pra não deixar esse vídeo chato tá você clicando no link que tá na descrição você vai conseguir ver todas as informações tudo certinho se tiver alguma tecnologia que você não conhece que você não sabe comenta aqui que eu venho e respondo você tá bom mas o link tá aí na descrição acessa, confere e se você garantir a sua lembra de voltar aqui e compartilhar com a gente o que você tá achando sobre esse modelo o que você tá gostando mas ela é muito top assim é um grande sucesso da LG a LG é sempre fazendo aí refrigeradores maravilhosos e esse daqui é mais um que entra pra conta tá bom esse é um modelo incrível acessa o link na descrição pra você poder saber mais e se você gostou do vídeo deixa seu like clica no botão vermelho aí embaixo pra você poder se inscrever no canal ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que sair vídeo novo e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda pra um amigo pra uma amiga joga no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho quem sabe aí você não ganha de presente de alguém que gosta muito de você essa geladeira aqui que vai ser uma baita geladeira uma baita ferramenta pra você ter mais performance na sua cozinha pra você poder cuidar dos seus alimentos de uma maneira incrível acho que vale super a pena na minha opinião a LG acertou em todos os pontos tá o link tá aí na descrição acesse se garantir a sua volta aqui comenta com a gente depois obrigado e até mais tchau 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 tchau